A CIDADE NO BRASIL 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 Atravesse o mar e cante um hino em Jerusalém Atravesse o mar e cante um hino em Jerusalém Atravesse o mar e cante um hino em Jerusalém Atravesse o mar e cante um hino em Jerusalém É tempo de pregar, é tempo de ficar a sós com o meu Senhor É tempo de falar, é tempo de levar a voz que vem do amor Lembre-se de Paulo e Silas na prisão Louvou a Cristo na perseguição Tremiu a terra e exaltou em oração É tempo de orar, é tempo de vigiar Não cai em tentação É tempo de buscar, é tempo de louvar, é dia do Senhor É tempo de buscar, é tempo de louvar, é dia do Senhor Lembre-se de Paulo e Silas na prisão Louvou a Cristo na perseguição Cremeu a terra e exaltou em oração É tempo de orar, é tempo de vigiar Não cai em tentação Não cai em tentação Não cai em tentação Você tem Jesus Todo dia, toda hora Você tem Jesus Todo momento Ele nunca está ausente De socorre Quando estás Em sofrimento Mas você precisa ver Que ainda existe alguém que não tem Esta luz E precisa saber E também conhecer Então fale Quem é Jesus Eu espero que você faça isso É que existe neste banco Alguém faltando E lá fora este alguém Dessa paz ele não tem E vive Chorando Você não deve recuar Precisa trazê-lo pra Cristo Este lugar Sei que amanhã O Brasil não estará Ele virá ocupar E esta igreja Crescerá Não cortive Só pra você Mas dê um pouco Dessa luz Que é Jesus Fale dele Fale dele Ao seu amigo Ao seu vizinho Grite ao mundo Jesus é o caminho Eu espero que você faça isso E que existe neste banco Alguém faltando E lá fora este alguém Dessa paz ele não tem E o fim E o fim E o fim Chorando Você não deve recuar Precisa trazê-lo pra Cristo Este lugar Sei que amanhã O Brasil não estará Ele virá ocupar E esta igreja Crescerá Eu te louvarei Senhor De todo coração Cantarei louvores Com exaltação Quero me alegrar E saudar-te em prazer E contar A todos o teu bem querer E meus inimigos Perecerei E cair em diante de mim Pois tu tens me sustentado Sempre Mesmo sem que eu venha merecer Ó meu Senhor Será que então O meu refúgio A minha fortaleza Na coragem E eu venha merecer E eu venha merecer Que tu não te esqueces Do teu amor Do teu filho amado Quando triste Em meio da prisão Eu te louvarei Senhor De todo coração Darei louvores com exaltação Quero me alegrar E saudar-te em prazer E contar A todos o teu bem querer Se meus inimigos Se meus inimigos Perecerei E caírem diante de mim Pois tu tens me sustentado Sempre Mesmo sem que eu venha merecer Oh meu Senhor Oh meu Senhor Você será que então O meu refúgio A minha fortaleza Nas horas de angústia E eu pensei Que tu não te esqueces Que tu não te esqueces Do teu amor Do teu filho amado Quando triste Em meio da prisão Oh meu Senhor Tu serás então O meu refúgio A minha fortaleza Nas horas de angústia Eu pensei Que tu não te esqueces Do teu filho amado Quando triste Em meio da prisão Foi o tempo em que perdemos O domínio Não encontramos o caminho certo Para caminhar Enquanto nesta estrada Iamos Prosseguindo Sem ter direção E a mínima chance De chegar Vivendo sob a lei Da escravidão Procurando um refúgio Sem ter solução A angústia vem Logo de manhã E você sem ninguém Onde estão aquelas festas E aqueles bons amigos Amizade do dinheiro Amizade do dinheiro Não tem coração Nos partiram na angústia E outros Enriqueceram Através deste material Eles tentam uma solução Enganando suas vidas Enganando suas vidas A coca e a bebida Boate cinco estrelas A prostituição A angústia vem Logo de manhã E você sem ninguém O pecado não terá domínio Sobrecoce arrependentes E ouvirá a voz do Salvador Em Jesus Cristo A liberdade A liberdade Vida eterna Esperança Paz e amor O pecado não terá domínio Sobrecoce arrependentes E ouvirá a voz do Salvador Em Jesus Cristo A liberdade Vida eterna Esperança Paz e amor Mesmo que as fundas Tentem me derrubar Mesmo que as águas Turvas Queiram me afogar Mesmo que o peixe Não venha me tragar No fundo do lodo Ao meu Deus irei clamar Jeová 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 Meu Deus forte Semelhante a ti no ar Abre-se do mar O meu caminho pra passar Onde pisar Meus pés Enquanto puder Meus pés Enquanto puder clamar Para sempre O meu Deus é Jeová 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 Meu Deus forte Semelhante a ti no ar Abre-se do mar O meu caminho pra passar Onde pisar Meus pés Enquanto puder clamar Para sempre O meu Deus é Jeová 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 Quando no futuro O meu corpo tombar Alegre a minha alma No céu No céu O meu céu irá Louvar Quantas vitórias Deus nos dará Onde pisar Meus pés Quanto puder Amar Para sempre O meu Deus é Jeová 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 Meu Deus forte Semelhante a ti no ar Abre-se do mar O meu caminho pra passar Onde pisar Meus pés Enquanto puder Lamar Para sempre O meu Deus é Jeová 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 Meu Deus forte Semelhante a ti no ar Abre-se do mar O meu caminho pra passar Onde pisar Meus pés Quanto puder Lamar Para sempre O meu Deus é Jeová 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 Meu Deus forte Semelhante a ti no ar Abre-se do mar Abre-se do mar O meu caminho pra passar Entrei no trecho Confuso da estrada Ficou escuro Eu não vejo nada Eu só ouço dizer Do meu coração Não me deixe, Senhor Não me deixe, Senhor Não me deixe, Senhor Não E ouço a voz Que me fala Ao ouvido Deixe o caminho E volte atrás Mas quando eu olho pra cruz Mas quando eu olho pra cruz E nelas Jesus Deu sua vida Porque eu Seguirei até o fim A lutar Mas enquanto for útil A carreira O batendo Vou estar Revestido de toda armadura Guardando a fé Em meu coração Em meu coração Até Cristo Voltar E lá no céu Eu verei Meu Jesus Com as marcas Dos gravos Da cruz Contemplarei Seu rosto Tocarei Suas mãos Beijarei Seus pés Com emoção Mas enquanto for útil A carreira Combatendo Vou estar Revestido de toda armadura Guardando a fé Em meu coração Até Cristo Voltar Pai Hoje eu sei Que bem feliz eu serei Se aqui eu fizer teu Querer Querer Pai Salvo Ele Resiste Em dizer sim A tua Vontade Senhor A ti Vem Vem Então Abrindo meu coração E peço-te o teu Perdão Oh quebra meu ser Que faze-me entender Que tenho que te obedecer Que tenho que te obedecer Sofrendo a dor Ou mesmo chorando pouco Mas quero fazer teu querer Mas quero fazer teu querer Se aqui eu fizer teu querer Se aqui eu fizer teu querer Abra 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 Oh, quebra meu ser e faz-me entender que tenho que te obedecer Sofrendo a dor ou mesmo chorando eu vou, mas quero fazer eu querer Há caminhos que para o homem são livres a seguir Mas aos olhos de Deus são erróneos e de sofrimento Se eu viver às vezes sem sentido aumenta seu sofrer Então pedes a paz, ela te insatisfaz em seu viver Se o mundo hoje vai sofrer, se tens hoje medo de morrer Aceite a Cristo Isso tudo, 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 isso tudo, tudo, tudo passará Se o mundo hoje vai sofrer, se tens hoje medo de morrer Aceite a Cristo Isso tudo, 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 isso tudo, tudo, tudo passará Alegria hoje já presente em sua vida Pensamentos carnais já não existem mais Estás liberto Estás liberto E hoje tudo, 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 tudo passará Sua fé já aumentada Sua fé já aumentada está Sua fé já aumentada está Tudo, 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 você vencerá Tudo por Cristo E hoje tudo, 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 tudo passará Tudo, 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 tudo Tudo me pode aqui faltar Não temerei ainda Podem tristezas me avalar Eu sinto alegria Se eu não tiver onde morar Jesus me dá guarida Se a morte me cercar Em Cristo eu tenho vida Seja qual for o meu andar Oh, Cristo será meu guia E se o mar atravessar Ele me salva a vida Mas se os meus olhos eu fechar Que importância isso terá Se a Cristo eu ver na glória Tenho motivos pra viver Em paz e segurança Tenho motivos pra dizer Eu tenho esperança A minha fé em Cristo Só Ele permanece E quem em Cristo confiar A que jamais ferece Seja qual for o meu andar Cristo será meu guia E se o mar E se o mar atravessar Ele me salva a vida Seja qual for o meu andar Mas se os meus olhos eu fechar Oh, pra este mundo um dia Oh, pra este mundo um dia Oh, pra este mundo um dia E se o mar E se o mar E se o mar E se o mar O que é isso?